Fala Manolas e Manolas! Beleza? Eu to aqui mais ou menos na área dos ardilosos Vou enfrentar ele agora Tem esses pontos vermelhos aqui Que servem tipo pra chamar a atenção Como a ardilosa tem camuflagem eu vou... A primeira coisa que eu vou fazer vai ser destruir ela Agora tem uma caçada 1 2 2 2 2 Tchau. 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 Então é isso. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu.